Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando da terceira temporada de One Push Man É isso mesmo, onde assistir e também aí galera a data de lançamento Beleza? Para vocês entenderem melhor toda essa situação Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Já desde já deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky Você que não é inscrito nessa tropa nerd E depois se inscrever aí galera, ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade aqui no canal Porque eu sempre trago aí novidades sobre o mundo dos animes E se você não quer perder mais nenhuma novidade é só se inscrever e ativar o sininho Para o YouTube sempre estar notificando a todos vocês quando eu lançar um vídeo aqui no canal Galera, na descrição eu vou deixar aí meu Instagram que é arroba canal do Bucky Tudo junto, o link direto no Instagram, o link do grupo do Discord e também o grupo do WhatsApp São três grupos do WhatsApp aí com mais de 200 pessoas cada grupo Lá você pode falar de animes, divulgar seu conteúdo, enfim É um grupo voltado aí para fãs de One Push Man e também fãs de qualquer outro anime Na verdade é um canal e um grupo voltado totalmente para otakus Beleza? Então galera, falado a todas essas informações, bora começar Desde o momento em que a segunda temporada de One Push Man foi lançada em abril de 2019 Os fãs estão esperando ansiosamente por qualquer nova atualização a respeito da terceira temporada Mas infelizmente a terceira temporada de One Push Man ainda não foi oficialmente confirmada Contudo, por mais que isso ainda não tenha acontecido, as chances são as maiores possíveis Uma vez que One Push Man tem o mais importante que é a popularidade É importante também lembrar que a segunda temporada chegou ao fim com várias questões e aberto Isso certamente sugere uma terceira temporada para o anime do nosso querido Karekiya Saitama E a primeira temporada de One Push Man saiu em 2015, enquanto a segunda só estava disponível em 2019 Ou seja, houve um intervalo aí cerca de 4 anos entre a primeira e a segunda temporada E talvez galera, infelizmente isso possa se repetir Eu particularmente espero que não E até o momento o enredo para a terceira temporada de One Push Man não saiu Entre o entanto, podemos esperar a representação de um bom número de heróis Que partirão para o esconderijo dos monstros e terão umas lutas aí fantásticas Além disso, espera-se que os episódios da terceira temporada de One Push Man sejam preenchidos com mais ação Já que as coisas estão esquentando cada vez mais Dessa forma, podemos esperar mais cenas de lutas para entreter os amantes do anime em todo o mundo E não podemos esquecer da luta entre Saitama e Garou Claro, que será muito, muito, muito interessante galera Isso sem dúvidas Sabemos aí que Saitama se tornou popular por sua habilidade de derrotar seus oponentes com um único soco Mas isso não vai acontecer na terceira temporada de One Push Man Garou também terá poderes extras Bem como mais tempo de tela do que os outros oponentes aí de Saitama E a segunda temporada galera, focou bastante em Garou O assassino de heróis Portanto, a terceira temporada pode colocar em cena heróis ainda mais poderosos que o próprio Garou Seriam os heróis de classe S O que renderia ainda mais lutas frenéticas Daquele jeito clássico que tanto amamos em One Push Man Além disso, a terceira temporada de One Push Man pode apresentar aí Orochi O líder da Associação dos Monstros Uma possível luta entre ele e contra o nosso carequinha preferido é totalmente real A página oficial do Twitter de One Push Man agradeceu aos fãs por assistir a segunda temporada Ela também pediu para que apoiassem para uma nova temporada Por assim, os criadores poderiam renovar e começar a produção Existem rumores que circulam aí na internet de que a terceira temporada do anime vai sair em 2022 Mais precisamente no segundo semestre E claro, o primeiro local onde poderemos assistir é na Crunchyroll Uma das retentoras oficiais do anime Acredito que na Netflix ele lançará aí logo em seguida depois da Crunchyroll Então beleza galera, eu falei aí basicamente tudo o que os fãs aí pediram de One Push Man Eu trouxe todas aí as possíveis questões em relação à terceira temporada Desse maravilhoso anime que eu estou acompanhando em mangá E eu recomendo a todos vocês a acompanhar Galera, se vocês querem que eu traga One Push Man para o quadro aí Continuando o anime através do mangá Eu vou depender aí de 50 comentários e de 200 likes para esse vídeo Para eu continuar trazendo aí os episódios através do mangá de One Push Man Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau